Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. A Ari tem sonho confuso, fica com medo e não conta para o João. Vamos acompanhar o vídeo? Minha gente, vou contar a vocês porque foi difícil de eu acordar agora e eu vou deixar no escuro aqui porque eu tô com cara de sono demais e daqui a pouco eu apareço um negócio pra vocês. Mas vê só, eu tive um sonho muito doido e eu vou contar em primeira mão aqui pra vocês. Não contei a ninguém ainda, nem a João, mas eu vou contar. Não sei se eu tô doida, mas eu vou contar. Acho que o sonho que eu tive foi uma confirmação. Foi o seguinte, eu tava sonhando com o meu chá revelação. Só que tipo, ontem eu tava me perguntando, será que no dia, porque quem tá organizando são os padrinhos, né? Eu tava naquela, será que no dia eu vou ter que tá lá organizando, vendo organizar ou eu chego na hora de receber os convidados quando tiver tudo prontinho? Aí quando foi hoje, o meu sonho bateu muito pra tipo, não tem que tá na organização porque eu vou atrapalhar alguma coisa e vai acabar dando errado. Meu sonho foi tipo isso. Eu sonhei, minha gente, que eu tava no chá revelação e é porque eu tenho que me lembrar o que era que caia no chão. Se era fumaça ou se era tipo um rebriguinho, alguma coisa assim. Mas eu simplesmente apertava no negócio antes dos convidados chegarem, antes de todo mundo chegar, nem João tava. Eu apertava no negócio que saia a fumaça lá, sei lá o que era, mas eu vou contar a vocês a melhor parte agora. Aí simplesmente eu apertava sem querer e saia tudo azul, minha gente. Eu via o negócio todo azul. Era como se fossem uns papéis, sabe? Saia papéis, saia papéis. Aí tudo azul no chão. Aí eu fiz, meu Deus, é menino. Pronto. Aí daqui a pouco eu fiz, minha gente, então eu acordei errado porque saiu o papel azul e do lado saiu o papel rosa. Que tipo, das coresinhas que eu pensei na minha cabeça que eu vou colocar no meu chão. O lado saiu o papel azul e do outro o rosa. Só que tipo, eu fiquei, meu Deus, eu tô ficando doida. Mas primeiro eu vi o azul, eu vi o azul. Eu fiquei, será que eu vou ser mãe de menino? E, gente, foi muito doido. Aí, antes dos convidados chegarem, eu tinha que recolher todos esses papéis. Eu, e tava eu e minha amiga, que é a Tainy, que tava organizando. Eu tinha que recolher todos esses papéis pra disfarçar pros convidados que eu não sabia de nada. Vê, véi. E aí, gostaram? Deixem aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, só se inscrever aqui no canal. Deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.